Voltou A primavera em nossa vida Verás que tudo nos sorrirá Mentira, mentira Pensei nessa hora O tempo de outrora não pode voltar E assim meu carinho ao teu enlaçado É o triste fantasma de um velho passado Que já não se pode ressuscitar Porém, nada eu disse Pois tive piedade e nova escuridade Seus olhos se ergueram Meu sofrer medonho Logo perceberam Num olhar tristonho De mulher vencida Me disse a vida E não a vi mais Voltou uma noite Nunca ouvido Com um olhar triste Posto no chão E tive medo Daquele espetro Que foi loucura Loucura e paixão Saí em silêncio Pesadamente Ante o espelho Parando por fim Vi no seu rosto Tantos invernos Vi nos meus olhos Pena de mim Mentira, mentira Pensei nessa hora O tempo de outrora Não pode voltar E assim meu carinho Ao teu enlaçado É o triste fantasma De um velho passado Que já não se pode Ressuscitar Porém, nada eu disse Pois tive piedade E nova escuridade Seus olhos se ergueram Meu sofrer medonho Logo perceberam Num olhar tristonho De mulher vencida Me disse a vida E não a vi mais E não a vi mais Tchau